A Carbono Química, reconhecida distribuidora do mercado de produtos químicos brasileiro, oferece soluções em matérias-primas, personalizadas e seguras para sua fabricação de produtos químicos, bem como soluções em envasamento, armazenagem e distribuição para os mais diversos setores industriais. Nossas instalações de armazenagem garantem segurança, eficiência e qualidade em cada etapa do processo. Investimos em tecnologias de ponta e nossa equipe, altamente treinada, está comprometida com práticas sustentáveis que impulsionem o progresso sem agredir o meio ambiente. Oferecemos produtos e serviços para diversos segmentos do mercado químico. Temos a expertise necessária para garantir uma distribuição ágil e eficiente dos seus insumos, entregando tanto o desempenho almejado quanto o custo desejado. Conte conosco para construirmos juntos uma parceria de confiança. Carbono Química. Sempre pensando em você.